Fala pessoal, aqui vós fala, é o PHPS direto do canal O Mago Supremo. Pessoal, hoje vamos trazer uma jogatina só de contração, caso vocês não conheçam esse jogo, é o Super Mario World, só que 3D. Vamos lá, vamos iniciar aqui. Vamos começar um jogo do zero. Vamos ver o que a gente coloca aqui, vou jogar de loot essa primeira partida. Vai rolar o cutscene, vou deixar rolar aqui pra vocês verem e logo mais já inicia a jogatina. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um... 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 mudou E aí pessoal, chegamos aqui no 3D World, como de sempre O Bowser sequestrou alguém Vamos lá Vem o ar, pula A gente tem interação com o mapa É bem legalzinho Vamos lá, vamos lá Tem algumas moedas aqui nesses matos, vamos conferir Aqui ainda não deu abril e vamos iniciar a fase aí Lembra pessoal de deixar o seu like, curtir, compartilhar Se inscreva no canal Que logo mais a gente já tá aí batendo 100 inscritos Eu creio que já tenha batido, se tiver batido Muito obrigado E vamos deixar de blá 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 E iniciar a missão aqui Primeira fase do... Não quebrou, bora, bora Caso vocês estejam perguntando no Nintendo Wii U, né? Com a curiosidade de vocês, não, não tem Tô jogando pelo emulador Tô jogando pelo emulador Quem é? Quem é não é, rapaz Olha o Power Up, esse é um Power Up novo Que é o do Lua de Gato Bora, bora, bora Agora aqui, Caranguejo Aí Vamos lá Vamos pular, vamos pular aqui Com as coisas aqui Com as coisas aqui que a gente pode cair A gente tem o objetivo de pegar as estrelinhas, né? A gente tem o objetivo de pegar as estrelinhas, né? Aí, pegamos a primeira estrelinha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Dá uma explora daqui Ui, corre que eu caio Esse joguinho é bem interessante, hein? Eu pretendo comprar um Wii U pra eu jogar ele Eu gosto da Saga Mario Aí, aí Vamos lá pra próxima fase Pegando a metade agora Ok, vamos ver Chega ali Tem um Parada ali Vamos lá Subir aqui Mais o Power Up Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui em cima Fica fora, bicho Vou pegar esse aqui Negócio de tempo Toma Vamos ver Pra baixo Seu bazar Olha O Gumba Gato Vou apertar aqui e jogar aqui o puto para jump, para correr, vamos botar aqui, mais a vida, eu creio que tem uma, uma, vamos lá, vai, 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 vagadinho, jogo bem legalzinho pessoal descontraria a gente aí, vamos ver se tem alguma coisa aqui, algo, depois tem vergonha que está com a estrelinha, peguei, isso é vergonha. A gente tem 200 minutos, segundos né, acho que é segundos. Mas vamos lá, vamos continuar o avanço, vamos lá, pegando bastante coisa, por aqui, vamos por aqui, mais uma vida, mais um power up, falta uma estrelinha, cadê a estrelinha? Ah, então, não achei, tá só batido por algum canto. Deixa eu chegar aqui. Opa, eu acho que tá aqui. Ah, tá achando que nem a ver? Cheguei. Hehehe. É, completamos aí, dentro do tempo, se vocês gostaram aí do vídeo pessoal, vamos deixando seu like aí, ativando o sininho das notificações e se inscrevam. Vamos ver se eu trago um com outros vídeos dessa aqui, de derrubando o Bowser, bem legalzinho. Peguei um pouco dele aqui. Coletamos aí uma figurinha. Ah, a gente pegou três estrelas, foi, bateu ali e apareceu uma nova fase. Salvo. E aí, e é isso? É, quem não assistiu o filme do Mario, como o Wii U, tá tipo ansioso pra jogar, pra conhecer o mundo do Mario e tem um computador bom pra jogar, recomendo baixar o emulador Wii U, Sembu, ele é um excelente emulador de Nintendo Wii U e por aí vai. É, e é isso pessoal. Vamos encerrar o vídeo de hoje por aqui. É um vídeo mais curto pra mostrar pra vocês. Tem esse power up no filme do Mario, né, que é o do gatinho. Vou mostrar pra vocês, ó. São vários mundos. Eu pareço que no quarto, não tenho peranteza. Mas é isso pessoal. Obrigado a todos que tenham acompanhado aí. Uma boa tarde, boa noite, um bom dia, boa madrugada e fui. Tchau tchau! Tchau tchau! Obrigado.